O Saber Direito desta semana é sobre direito autoral. Apresenta conceitos básicos, autor e obra intelectual, equilíbrio e limitações do direito autoral, transferência de direitos, internet e gestão coletiva. A professora é a advogada Carolina Diniz Panzolini, agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Carolina Diniz Panzolini, sou servidora do Ministério da Cultura, advogada em Brasília, sou especialista em direito autoral pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual e sou mestrando em direito e propriedade intelectual pela Universidade de Brasília. Nós iniciamos uma série de encontros aqui no Saber Direito para tratarmos sobre direito autoral. Nos nossos últimos encontros, nós falamos sobre conceitos básicos, nós adentramos, aprofundamos o conceito de obra intelectual, de autoria, que são conceitos pilares do direito autoral, sem os quais a gente não consegue avançar na matéria. Na última aula, nós aprofundamos o que vem a ser limitações e exceções, embasadas em previsão constitucional, na regra dos três passos contidos na Convenção de Berna. Nós falamos sobre as possibilidades também de exceções e limitações previstas no artigo 46 da LDA. Explicamos o que vem a ser o domínio público, cuja lógica é diferente das exceções e limitações, embora o domínio público seja uma possibilidade de devolução à sociedade, após um longo transcurso de tempo, daquela obra que era originariamente protegida pelo autor originário, ou por seus representantes, seus titulares de direito, e agora se constitui uma obra que pode ser utilizada sob ponto de vista patrimonial de forma livre. Então, após, também falamos sobre o Tratado de Marrakech, que compreendemos que seja uma importante tradução dessas exceções e limitações, na medida em que conferirá, porque ainda não entrou em vigência em âmbito nacional, mas na medida em que conferirá acesso a obras acessíveis, em formatos acessíveis, a pessoas com limitações visuais e outros tipos de limitações. Então, após ter passarmos todos esses temas muito importantes, esses conceitos básicos, na aula de hoje, nós vamos aprofundar um tema muito sensível e muito importante também, que se constitui no tema referente à transferência de direitos patrimoniais do direito autoral. Esse capítulo, essa parte toda que nós vamos comentar, está fundamentado, tem previsão objetiva no artigo 49 da Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610, e nós vamos dissecar todos esses conceitos, as previsões, as possibilidades, porque, como eu disse, é um tema muito sensível e nós vamos entender por quê. Antes de entrar propriamente no tema e para a gente compreendê-lo de uma forma mais apropriada, melhor, mais abrangente, é necessário que estabeleçamos uma distinção muito clara, nós já mencionamos, mas é pertinente que nós o façamos nesse momento. É necessário que estabeleçamos uma distinção muito clara entre o autor originário, o autor da criação daquela obra intelectual e o titular de direitos. Quem que é esse autor da obra intelectual, o autor originário? É necessariamente a pessoa física, o ser humano, que manifestou, elaborou aquela obra, criou aquela obra intelectual, obra artística, literária, científica, exteriorizou sob qualquer meio e ou fixou em qualquer suporte, tangível ou intangível. Então, necessariamente, só a pessoa física pode ser autor de obra intelectual. Nós já explicamos por que só a pessoa física tem a capacidade, tem a engenhosidade intelectual, a capacidade criativa, a capacidade de criar uma obra intelectual com originalidade. Aquela obra intelectual será um desdobramento de sua personalidade. Naquela obra intelectual será possível verificar traços, que a gente costuma dizer, do DNA do autor, a digital do autor. Inclusive, a gente já mencionou exemplos de macaco, de um macaco, essa questão foi judicializada, foi levada ao poder judiciário. Um macaco muito habilidoso, sabia como manusear uma máquina fotográfica, tirou fotos interessantes e sabia identificar bons ângulos, bons objetos a serem fotografados. E o dono do macaco, observando essa habilidade dele, tentou proteger aquelas fotos sob o manto do direito autoral. E não conseguiu, porque em que pese terem sido fotos interessantes, fotos retiradas por animais, ainda que habilidosos, novamente, não podem ser consideradas obras intelectuais. Porque só a pessoa tem a capacidade criativa, só a pessoa tem a capacidade de fazer essa projeção da personalidade dela, de criar uma obra original, não idédita. Porque isso é uma prerrogativa da propriedade industrial, outro ramo da ciência jurídica. E isso tem uma relevância, a necessidade da obra intelectual ser criativa e ser original, minimamente, tem uma relevância muito importante, considerando a linhagem do nosso direito autoral. Nós derivamos do direito francês, civil law e do direito continental. Para esse tipo de direito, há uma preocupação muito maior com o autor. O viés econômico, ele tem uma importância, mas ele é suprimido, porque há uma preocupação muito maior com a dimensão moral do direito autoral. E, por consequente, com o valor constitucional que é muito significativo, que é o valor da dignidade da pessoa humana. Muito bem. Nós, uma vez estabelecido com muita clareza, quem seria o autor originário, o efetivo criador da obra intelectual, nós passamos a figura do titular de direitos. Quem é essa figura? A pessoa jurídica, por exemplo, ela pode ser autor, pode ser autora de obra intelectual? Não, nunca. Somente a pessoa física. A pessoa jurídica, em que pese ter uma reunião de artistas, uma reunião de autores, um conselho muito habilidoso, vamos colocar assim, não pode criar originariamente uma obra intelectual. Isso só pode ser feito por uma pessoa física. A pessoa jurídica, como uma entidade representativa dos direitos desse autor originário, ela receberá esses direitos patrimoniais, sempre lembrando, porque os direitos morais são irrenunciáveis, inalienáveis, imprescritíveis, conforme nós já viemos repetindo e repetindo. A pessoa jurídica, ela receberá a titularidade desses direitos patrimoniais por meio de uma ficção jurídica denominada sessão de direitos, que nós veremos bem direitinho durante essa aula. Então, a pessoa jurídica, ela não pode criar originariamente uma obra intelectual. Ela apenas e somente poderá gerir, explorar, usar, explorar economicamente e usar essa obra intelectual sob ponto de vista dos direitos patrimoniais e após uma sessão feita devidamente por meio de um contrato celebrado que nós explicaremos no transcurso dessa aula. E os representantes e os herdeiros legais, também é bem interessante de se perceber, que não se constituem autores da obra. Os herdeiros de um autor literário, quando do falecimento do seu pai, por exemplo, eles herdam a obra e podem explorá-la, utilizá-la, protegê-la, enfim, tem todos os direitos patrimoniais por mais 70 anos, a partir de 1º de janeiro a um ano subsequente à sua morte, Os herdeiros, eles recebem essa prerrogativa por uma previsão legal contida no nosso ordenamento jurídico e conforme também a ordem de sucessão hereditária, também constante vigente no nosso ordenamento jurídico. Então, os herdeiros recebem essa prerrogativa de uso, de fruição, de exploração e de proteção das obras intelectuais por meio de uma previsão legal. Então, não há possibilidade de que o autor originário seja confundido com um titular de direito. O autor originário, ele é o único criador da obra, originariamente, ele só pode ser a pessoa física, porque é a única possibilidade, é a única pessoa que pode criar, elaborar. Ter uma manifestação de espírito, conforme o artigo 7º da Lei nº 9.610, e elaborar, conforme a engenhosidade humana, uma obra intelectual que carregará as suas características, a sua individualidade, por isso a originalidade e a sua criatividade. Os titulares de direito, portanto, eles apenas administrarão, explorarão, utilizarão a obra sob o ponto de vista dos seus direitos patrimoniais. E vale a pena lembrar as duas dimensões do direito autoral. Nós temos os direitos morais e os direitos patrimoniais. Quando nós estamos falando sobre a transferência de direitos prevista no artigo 49 da Lei de Direitos Autorais, só estamos nos referindo aos direitos patrimoniais. Porque os direitos morais, eles não são alienáveis, eles são imprescritíveis para a vida toda e são irrenunciáveis. Então, ainda que, porventura, possa surgir uma alegação, não, mas o autor, o autor fulano de tal, ele cedeu os direitos morais, ele não quer mais ser conectado com a obra, reconhecido como autor da obra, isso não é possível. E isso não é possível porque a Lei de Direitos Autorais, ela conferiu uma interpretação restritiva à exploração das obras intelectuais, ao uso das obras intelectuais. E isso foi nada mais, nada menos de um desenho que a Lei de Direitos Autorais previu no seu texto de maneira a proteger o autor, o autor originário que, muitas das vezes, não conhece, não tem obrigação de conhecer os contornos legais, os meandros legais, as necessidades contratuais. Então, o autor, muitas das vezes, se vê numa situação de profunda vulnerabilidade, e eu diria até de alguma hipossuficiência, a depender do autor, do criador da obra. A gente sabe que existem artistas que têm uma situação muito mais empoderada, vamos colocar assim, mais capacitada financeiramente, mais organizada artisticamente, mas, de uma maneira geral, o autor não tem uma familiaridade com aspectos jurídicos, com aspectos econômicos. Ele é, antes de tudo, um criador de obra intelectual. Vamos colocar no termo menos técnico, um artista. Então, ele se vê em determinados momentos de uma maneira mais suscetível a algumas vulnerabilidades. Dessa forma, a lei de direitos autorais previu que as interpretações têm que ser feitas de forma restrita. Não há que se deduzir que houve algumas autorizações implícitas, ou algumas situações que, embora não estejam expressas, mas que elas estariam consolidadas. Não. É o que está posto de forma clara e expressa. E esse capítulo, essa parte de transferência de direitos, eu costumo dizer que é muito sensível. Existe até um ditado mundo afora, na comunidade de direito autoral, que fala Less Lunch, More Contracts, que é menos almoços e mais contratos. Porque há uma preocupação muito grande, muitas das vezes, de se conversar muito, mas de não se consolidar as situações que são efetivamente importantes. Então, mundo afora e no Brasil, eu acho que nós estamos criando uma consciência, uma preocupação maior nesse sentido. E parece que nós temos uma pergunta, nós vamos escutá-la para que eu possa respondê-la. Qual a natureza da interpretação do direito autoral? Excelente, bem oportuno. Nós acabamos de falar, a natureza é restritiva. Então, não há possibilidade de se compreender que houve algum tipo de autorização implícita ou que mesmo aquilo que não esteja claro possa prevalecer. É necessário que as circunstâncias, os compromissos estejam expressos, explícitos. E isso, na realidade, vai a um encontro com o nosso atual Código de Processo Civil, que prevê o princípio da boa-fé, o princípio da clareza, da transparência, que também está absolutamente em conformidade com as premissas constitucionais, com os princípios constitucionais. Em qualquer relação contratual, em qualquer relação estabelecida entre partes contratantes e contratadas, espera-se que exista o máximo de boa-fé entre as partes, de proporcionalidade e de adequação. A parte que é exatamente, a parte contratante que é contratar uma específica prestação de serviços ou uma obra intelectual, no caso, e o autor daquela obra, ele tem que ceder, reproduzindo exatamente para o direito autoral, aquilo que efetivamente foi ajustado. Não é justo que ele, com o passar do tempo, ele seja compelido a ter que dar mais ou ceder mais em relação àquilo que ele não tinha originariamente acordado. E por que esse tema é tão sensível, voltando? Porque o problema normalmente não é visto num primeiro momento, não é? O problema normalmente é visto com o passar do tempo e quando aquela obra intelectual, ela vem a ser um grande sucesso, com público e notoriedade e reconhecimento. Então, é muito importante que o contrato esteja, o contrato de transferência de direitos, seja lá qual a natureza for, que ele esteja claro, esteja equilibrado, imbuído de boa-fé, de clareza e com cláusulas explícitas. Porque, eventualmente, numa demanda judicial, a interpretação será feita de forma restrita e porque depois, às vezes, será difícil reparar determinadas situações que não foram previstas. Então, tanto para a parte contratante, quem recebe a titularidade daqueles direitos, quanto para o autor. Tem um caso interessante que foi sobre o filme Flashdance, quem é um pouco mais antigo, como eu, vai saber, vai lembrar do filme. E o filme, ele, na realidade, retrata a história de uma bailarina, efetivamente, que existiu. Ela cedeu os direitos patrimoniais sobre a vida dela. E o filme, à época, ele foi cedido, foram cedidos os direitos patrimoniais para um estúdio, para um estúdio, isso é muito comum em obras audiovisuais. E o que aconteceu foi que o valor, à época, foi um valor módico, mas que também ninguém pensou naquele momento que o filme iria se constituir o que se constituiu. Um grande sucesso, vendido para vários países, reproduzido para várias nações e que gerou muito lucro. Então, inicialmente, aquela pessoa cuja história da vida dela tinha sido cedida para aquela obra audiovisual, os direitos patrimoniais sobre a história da vida dela, ela questionou a proporcionalidade daquele valor que ela inicialmente tinha estabelecido como devido para ceder os direitos patrimoniais sobre a sua vida e falou, eu quero mais, porque o filme rendeu milhões de dólares de lucro e ela, não, mas eu só cedi X e rendeu 500 X. E, veja bem, ninguém também deu segurança para o estúdio que recebeu e que teve todo o custo com a obra audiovisual, um custo muito vultoso, que normalmente é o que envolve esses filmes. Ninguém assegurou que aquela obra também fosse seu sucesso. Ela poderia ter sido um fracasso e o estúdio também poderia ter tido um grande prejuízo. O fato é que, naquele momento, isso transcorreu uma série de instâncias judiciais, no caso, foi nos Estados Unidos, e o que se verificou é exatamente o que estamos conversando nesse momento. Foram observados, houve má-fé de alguma das partes, as cláusulas contratuais estavam claras, estavam explícitas, foi feita uma interpretação restritiva, ou seja, a exploração econômica da obra foi feita em conformidade com o que foi efetivamente autorizado. A conclusão foi que não houve má-fé, que, na realidade, houve uma previsão e uma concretização do que havia sido ajustado contratualmente, e o que se sucedeu foi sucesso. Então, ninguém previu isso, mas foi um sucesso, de maneira que, infelizmente, a dona da história que cedeu os direitos patrimoniais não previu, não teve capacidade de negociação para prever isso, mas, a boa-fé, os princípios básicos contratuais e as premissas básicas de clareza, de transparência, estavam previstas. Então, veja, apesar de ser um caso emblemático que aconteceu nos Estados Unidos, se aplica perfeitamente às nossas circunstâncias. Portanto, que é sempre importante que a gente tenha uma preocupação muito grande quando da celebração de um contrato de transferência de direitos autorais. As cláusulas têm que estar muito expressas e a preocupação com o equilíbrio, com a proporcionalidade, com a boa-fé, tem que estar presente para ambas as partes. No Brasil, aconteceu recentemente um julgamento muito importante envolvendo um autor reconhecido e querido por todos nós, que é o Milor Fernandes. Esse julgamento aconteceu recentemente no Superior Tribunal de Justiça e exatamente envolvia uma série de premissas referentes à transferência de direitos. O que aconteceu é que, há muito tempo atrás, o Milor tinha cedido direitos para uma determinada revista, uma revista conhecida no Brasil, para que fosse feita a exploração econômica e a veiculação de suas obras intelectuais. Muito bem. E veja bem, a gente vai verificar isso. Uma das questões que a Lei nº 9.610, no seu artigo 49 e seguintes, traz é que, quando você elabora um contrato de transferência de direitos autorais para um titular de direito, você só está prevendo as modalidades de exploração econômica existentes no tempo de hoje. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. Então, o direito estabeleceu que só se consideram as modalidades de exploração econômica e, por consequente, as tecnologias existentes no momento atual. Então, quando o Milor cedeu os direitos patrimoniais para esse titular de direito, ele o fez com base nas modalidades de exploração econômica e nas tecnologias existentes à época. O tempo transcorreu e a gente sabe que inúmeras modalidades tecnológicas surgiram, novas plataformas digitais, a internet veio para mudar a consciência e mudar toda a sociedade de uma maneira geral. E o que aconteceu foi que essa revista passou a veicular as obras intelectuais do Milor Fernandes de outras formas que não exclusivamente as formas anteriormente previstas. Porque a revista considerava que era apenas uma atualização de possibilidades e de meios de veiculação. No caso, foi por meio de plataformas digitais, por meio da internet. O Milor se insurgiu e utilizou exatamente a Lei nº 9.610, alegando, dentre vários aspectos técnicos, que a interpretação deveria ser restritiva, utilizando e se baseando unicamente naquelas modalidades de exploração econômica existentes à época. Muito se discutiu, muitas reflexões jurídicas, debates de direito autoral. Esse é um caso considerado um leading case, que a gente pode chamar um caso paradigmático. E a conclusão foi pela impossibilidade da revista efetivamente veicular, utilizar e explorar economicamente essas obras por outros meios, por outras modalidades que não aquelas previstas naquele momento. Mesmo que pudesse ser alegado que fosse uma continuidade, um desdobramento natural da exploração econômica daquelas obras. Por quê? Porque a revista, ela não tinha feito como a capilaridade, veja bem, de uma exploração pela internet é muito maior, embora o alcance é absurdamente maior, a revista não teria estabelecido uma retribuição pecuniária devida para o autor. Então, a sua obra seria muito mais veiculada, o autor não teria tido uma retribuição pecuniária devida, o que se configura e o que caracteriza uma desproporcionalidade, inclusive uma má-fé. Então, nesse caso, se entendeu que a revista não poderia continuar explorando e proceder a veiculação da obra daquela maneira, mas tão somente conforme a autorização do Milor para aquele tipo de exploração, por aquela modalidade, conforme originalmente realizado e formalizado naquele contrato. E por que isso? Por que que isso é tão atual, tão emblemático e tão importante? Porque os direitos patrimoniais, eles não se confundem e não se comunicam. Isso também está previsto na lei de direitos autorais, quando fala dos direitos patrimoniais, nos artigos 28 e seguintes. Para cada modalidade de exploração econômica, é necessário que exista uma específica e uma respectiva autorização. Conforme nós mencionamos no começo da aula, nisso reside uma segurança para o autor. O autor, inclusive, como um dos elementos do direito moral, ele tem a prerrogativa do ineditismo. Ele pode simplesmente não querer publicar sua obra, não querer explorar economicamente sua obra e não querer autorizar que ninguém o faça por ele. Portanto, as autorizações têm que ser específicas para cada modalidade. Os direitos patrimoniais não se comunicam. Por isso, o caso do Milor é sempre muito atual e sempre muito importante. Qual seria a diferença entre contrato de sessão e contrato de licença? Ambos se constituem contratos que transferem direitos do autor originário para o titular de direitos por meio dessa ficção jurídica denominada sessão. É diferente, por exemplo, do caso da transferência para os herdeiros, que ela acontece por meio de previsão legal, conforme sucessão hereditária prevista também no nosso ordenamento jurídico. Muito bem, a sessão, ela em tese, ela é mais complexa e ela pode ser parcial ou ela pode ser total. Ela transfere os direitos patrimoniais para um titular de direito conforme o objeto constante no contrato. Então, sempre reiterando esse aspecto, não é possível deduzir de forma implícita que houve uma sessão patrimonial sob uma outra modalidade se não estiver previsto explicitamente naquele contrato. O contrato de sessão é um contrato complexo que merece muito cuidado e muita atenção porque ele deve ser totalmente explícito em relação às suas condições. Ele deve estar imbuído de boa fé e estabelecer um equilíbrio entre as partes. O contrato de sessão é um pouco diferente, a sessão, o instituto da sessão é diferente da licença. A licença é considerada um uso mais simplificado. A grossíssimo modo, a gente pode entender a licença como um estabelecimento de um paralelo com a locação de direitos. Então, ela é um pouco mais simplificada do que a sessão. Me parece que nós temos mais uma perguntinha. Vamos escutá-la. É importante celebrar contratos para ceder os direitos de obra intelectual? É muito importante celebrar contratos para ceder direitos de obra intelectual. Eu costumo dizer que isso também, como todo direito autoral, vem passando por uma transição de consciência, por uma sedimentação de reconhecimento, de importância e de respeito, eu diria, os contratos de transferência de direitos, os contratos envolvendo direitos autorais, também vem passando por uma forte transição. As pessoas estão compreendendo que é muito importante se debruçar nesse momento para evitar problemas futuros e problemas que a gente não consegue nem prever em sua totalidade. porque são problemas adivindos de um possível sucesso, de um possível fracasso, de demandas que a gente não consegue necessariamente exaurir naquele momento do contrato. Então, é muito importante formalizar um contrato de forma clara, de forma explícita, de maneira que esteja muito evidente a boa fé estabelecida entre as partes e todas as modalidades de exploração econômica da obra, as suas possibilidades de maneira explícita, porque a lei de direito autoral prevê uma interpretação restritiva. Não poderá haver uma dedução de que houve uma autorização implícita. E como o autor de obra intelectual, muitas das vezes, é um artista, muitas das vezes é um artista que ainda não conseguiu uma condição, às vezes, de ter uma assessoria grande, técnica, jurídica, ele se vê numa situação de vulnerabilidade, ele tem dificuldades com determinados aspectos, até porque ele não tem que ter essa obrigação, ele não é um operador do direito, então ele se vê em situações que não tem familiaridade com termos jurídicos, com questões econômicas, com desdobramentos outros. Então, e às vezes, há um pudor também, porque o autor de obra intelectual, muitas das vezes, é um artista preocupado, essencialmente, com sua criatividade, com sua originalidade. Então, ele tem dificuldades de aprofundar aspectos muito técnicos contratuais. Mas é importante, é importante que ele tenha uma assessoria mínima, devida, ou que conheça minimamente essas premissas que eu estou insistindo aqui, que ele, mesmo que ele esteja sozinho para fazer um contrato dele, ou para avistar um contrato de transferência de direitos, que ele saiba que é muito importante o que ele tem a intenção de ceder, que esteja claro, e qual é a maneira que a outra pessoa jurídica que ele está cedendo, como que ela pode usufruir de sua obra, utilizar e explorar economicamente sua obra. O artigo 49 da lei 9.610, traz uma série de pré-requisitos e pontua uma série de questões importantes sobre os contratos. A primeira questão é, o contrato, ele necessariamente deve ser escrito. E isso só vai ao encontro do que temos falando, estamos falando aqui, insistindo, porque, partindo do pressuposto que o contrato tem que ser transparente, explícito, claro, imbuído de boa-fé, nada mais natural, e nada mais tranquilo, eu diria, até que o contrato deva ter a natureza de ser escrito. Não é possível que o contrato seja verbal e não é possível, por conseguinte, que existam cláusulas implícitas. Então, um contrato escrito, bem formatado, com cláusulas claras, explícitas, ele é mais do que bem-vindo. Outro aspecto interessante é quanto à validade dos contratos de sessão. Os contratos de sessão, eles têm uma validade, as partes podem deliberar quanto à sua validade. Isso é livre entre as partes. No entanto, caso não haja essa previsão explícita, o prazo de validade do contrato será de 5 anos, única e somente. O prazo de 5 anos é um prazo bem razoável, porque as circunstâncias mudam, não é? As relações, a dinâmica dos fatos está sendo muito intensa. A gente hoje vive em época de internet, de ambiente digital, as modalidades de negócio têm migrado para o ambiente digital, de maneira que é necessário que a gente preveja essa questão do tempo. Às vezes, a depender do tipo de obra, do tipo de exploração econômica, do tipo de veiculação daquela obra intelectual, às vezes é interessante estabelecer um prazo menor, porque você pode depois celebrar aditivos contratuais, você pode celebrar renovações àquele contrato. Mas, se houver o silêncio das partes, o contrato virá por 5 anos. E quanto à validade do contrato? O contrato é válido, o contrato de sessão, ele é válido conforme as regras de processo civil. Mas, é muito interessante a gente relembrar um aspecto. O autor da obra intelectual pode ser, é uma pessoa física e pode ser uma pessoa menor, pode ser uma pessoa com deficiências mentais, com limitações de conhecimento. Então, o que é importante para a fia de validade, é que a pessoa seja devidamente representada por um maior, ou devidamente assistida por um maior, por uma pessoa absolutamente capaz, civilmente, a fim de que o contrato seja efetivamente válido. Essa é uma questão que extrapola um pouco a questão do direito autoral, e vai para outros meandros da ciência jurídica, como o Código de Processo Civil, porque, na realidade, para você conferir validade a um instrumento contratual, você tem que suprir essas necessidades. Se for uma pessoa relativamente capaz, ela tem que ser assistida. Se for uma pessoa absolutamente capaz, ela deve ser representada. Isso é curioso, porque há um professor muito reconhecido em direito autoral, denominado Luciano Pinheiro, cuja filha, de cinco anos, era e é uma autora de livros. Ela é uma autora literária. E, sem sombra de dúvida, isso é inquestionável, que ela já é autora na medida que ela exteriorizou, fez a manifestação do espírito dela, a elaboração intelectual, fixou no suporte, no caso, um livro, e só que, para um eventual contrato de cessão dos direitos autorais da obra intelectual dela, que, no caso, era uma obra literária, o pai ou a mãe deveria ser seu representante legal para fins de conferir validade total, validade civil àquela obra. Muito bem. O contrato de cessão de transferência de direitos, ele só preverá, ainda que de forma não explícita, que o ideal era que fosse de forma explícita, ele só preverá e só abarcará as modalidades de exploração existentes naquele momento e, por consequente, as tecnologias também existentes naquele momento. Para isso, o melhor exemplo foi o que a gente acabou de mencionar, que foi o caso do Milor Fernandes. Se o meu contrato, hoje está tudo muito dinâmico, por isso que eu mencionei que talvez fosse interessante estabelecer contratos de cessão de transferência de direitos com prazos mais exíguos. Mas, se o meu contrato tem cinco anos, eu celebro um contrato de transferência de direitos patrimoniais da minha obra intelectual, prevendo modalidades de exploração econômica e prevendo tecnologias existentes nesse ano de 2017. Muito bem, o tempo transcorre e o que acontece é uma mudança a curtíssimo prazo de tecnologias outras e, para quem eu cedir, essa pessoa vai, essa pessoa jurídica, esse titular de direitos vai alegar que poderia explorar de outras formas, que apenas houve uma atualização de tecnologia e de meios e de modalidades. Isso não é possível. sempre lembrando a necessidade de interpretar a lei de direitos autorais, a lei 9.610 de 98, de forma restritiva. Você, a pessoa, o autor, o criador da obra, o originário, ele só está cedendo os direitos patrimoniais constantes e expressos no contrato, sob as modalidades também expressas naquele contrato, no momento existente. Então, apenas as modalidades existentes naquele momento podem ser abarcadas, ainda que se alegue mudança, atualização de uma série de dinâmicas e de circunstâncias. Então, sempre, por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, é sempre muito importante ter o cuidado com os termos do contrato, com a proporcionalidade, com a boa-fé, com a necessária transparência, com a necessária clareza e com os termos muito expressos. Ainda que esse autor não tenha uma assessoria técnica, jurídica, para celebrar seus contratos, eu compreendo que se o autor da obra intelectual tivesse a preocupação de prever exclusivamente o que ele tem a intenção de ceder enquanto direitos patrimoniais e sob quais modalidades, eu compreendo, eu acredito que ele já estará numa situação de muito menor vulnerabilidade. E quais seriam os limites de vigência espaciais do contrato de sessão? O contrato de sessão, ele vige essencialmente no país onde foi celebrado. Isso é muito interessante, ainda mais hoje em tempos de internet, que as relações, que o limite não é muito estático e as relações são muito transfronteriças, mas o contrato de sessão de transferência de direitos patrimoniais, ele tem o seu espectro de abrangência e de vigência exclusivamente no país em que foi celebrado. O que pode acontecer, que é muito comum, é que uma vez celebrado, isso em música é muito comum, uma vez celebrado, celebrado contratos de transferência de direitos patrimoniais com uma entidade de gestão coletiva no Brasil, essa entidade de gestão coletiva celebra contratos de reciprocidade mundo afora com outras entidades de gestão coletiva de maneira que possa explorar economicamente a música daquele autor, originariamente daquele outro país, em outro país, em outras circunstâncias e de uma forma sem limites. Então, você originalmente, você cede os seus direitos patrimoniais para um titular de direitos, uma pessoa jurídica e esse contrato vai viver, viger aonde, onde você celebrou, você também, se for um autor com maior capacidade de autonomia financeira ou artística, vamos colocar assim, você também pode se deslocar e celebrar diretamente em outro país. Mas o que é muito comum, principalmente na área da música, é que os autores celebrem contratos de transferência de direitos com entidades de gestão coletiva no seu país de origem, na sua língua materna e essas entidades de gestão coletiva ou demandam com outras entidades ou celebram contratos de reciprocidade com outras entidades ou são provocadas para fazê-lo na medida que a música, no caso, utilizada como exemplo, a música, ela é bastante veiculada em outros países. Então, para haver uma regularidade, é celebrado esse contrato de reciprocidade e tudo fica num primeiro momento regular e legal. Me parece que há uma terceira pergunta, vamos escutá-la. Eu gostaria de saber se a sessão total ou parcial dos direitos do autor pode ser feita de forma verbal. Muito bom, interessante, acabamos de falar, a sessão total ou parcial dos direitos do autor não pode ser feita de forma verbal. Sempre, o contrato sempre deverá ser feito de forma escrita com cláusulas absolutamente explícitas, claras, transparentes, imbuído de boa fé, de proporcionalidade e isso não é só uma imposição, uma exigência, uma novidade do direito autoral. Isso também é a linha moderna, tem sido a linha moderna do novo Código de Processo Civil, que agora não é tão novo, já estamos atuando sob a referência do Código de Processo Civil, que prevê esses direitos que, inclusive, também são corroborados por premissas constitucionais, princípios constitucionais. As partes devem estar imbuídas de boa fé, no máximo de clareza, transparência e de forma explícita. portanto, os contratos não devem ser celebrados, não podem ser celebrados verbalmente. E o que acontece, uma das grandes consequências, uma das principais consequências da transferência, da ausência de transferência de direitos devida, regular e legal, ou da transferência de direitos patrimoniais feita de forma irregular, ilegal, é o plágio. O plágio, ele é uma apropriação indevida de um conteúdo parcial ou total de uma obra intelectual. O plágio, ele pode ser verificado de várias formas, há várias técnicas, por exemplo, quando você vai, quando um técnico é em estado a fazer uma perícia sobre o plágio, quando da existência ou não, há várias técnicas. Uma das técnicas é a, se constitui a técnica das paralelas, é uma aferição que no primeiro momento parece simples, a identificação da existência do plágio ou não, mas é extremamente técnica, extremamente complexa, aprofundada, e depende muito das especificidades legais de cada país. Tem países que entendem ter havido plágio por questão, por fração de segundos, por pouquíssimo tempo, por exemplo, utilizando a música, então, para isso é necessário um aprofundamento técnico significativo, utilizando, levando muitas das vezes para instrução probatória músicos, técnicos, enfim. O plágio, a gente, eu quero crer que também num passado remoto, era uma coisa relativamente confortável, as pessoas entendiam que poderiam se apropriar e eu acho que, eu compreendo que nós estejamos passando por uma mudança de consciência, uma transição de sedimentação, de maturidade sobre a matéria de direito autoral, de maneira que a gente já percebe que não pode se apropriar das obras intelectuais de uma maneira leviana, de uma maneira irresponsável e legal. Quem produziu aquela obra intelectual, seja de que natureza for, ela o fez de uma maneira muito desnudada, ela dedicou tempo, dedicou talento, dedicou energia, imputou criatividade àquela obra, ela tem um desdobramento necessário patrimonial, a pessoa necessita ser reparada, ser indenizada e para além dessa questão, o plágio ele tem uma gravidade imensa considerando o direito brasileiro que deriva do direito francês, do civil law, do direito continental, porque toda vez que falamos no direito autoral brasileiro estamos falando da personalidade do autor sobre a obra intelectual. Então, o plágio ele vai contra a dignidade do autor que está conferida na sua obra intelectual. É a história dele que às vezes é tão grave como por exemplo no livro no filme como eu utilizei de exemplo as palavras que às vezes é uma história autobiográfica. Então, para além de você estar se apropriando de uma obra literária, vamos lá, de uma elaboração intelectual, você ainda está se apropriando de conteúdos privados da vida, da emoção, da alma daquela pessoa. Então, o plágio atinge dimensões muito claras e muito graves, dimensões econômicas e dimensões morais. É diferente quando o autor quer simplesmente abrir mão da proteção do direito autoral. Isso tem acontecido também quando o autor ele simplesmente concorda em veicular a sua obra em plataformas digitais, mas é uma faculdade do autor e não uma imposição ou uma apropriação indevida. Teve um caso recente muito interessante envolvendo dois, uma banda e uma banda americana e uma cantora brasileira com, em princípio, universos bem diferentes que foi a Vanusa e a banda Black Sabah. A Vanusa fez, compôs, elaborou uma obra musical, uma obra intelectual musical e muito tempo depois o Black Sabah lançou uma música. O que sucedeu foi que foram identificados semelhanças foram identificadas semelhanças muito profundas entre a música da Vanusa e a música do Black Sabah. Embora sob gêneros musicais bem diferentes, o que também não tem importância. O que acontece é que a Vanusa foi informada sobre isso e ela escolheu não processar a banda Black Sabah, ela escolheu não acusá-los de plágio, ela sentiu, inclusive, eu li que ela se sentiu lisonjeada, mas qual que é a importância, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque foi uma faculdade dela, foi um direito, um prerrogativo de não se insurgir, mas se ela quisesse, ela poderia fazer, porque o plágio ele é indevido, ele é ilegal e ele é imoral sob vários aspectos, tem previsão na lei 9.610 e cada vez mais nós estamos criando uma consciência de confronto ao plágio, de desconforto ao plágio e de inaceitação. Na aula de hoje nós tivemos a oportunidade de falar com profundidade sobre transferência de direitos, conceitos referentes à sessão, licença, quais são os aspectos necessários previstos na lei 9.610 no seu artigo 49, quais são as premissas básicas que um autor de obra intelectual deve observar e eu chamo muita atenção para esse tópico porque é um tópico sensível que muitas das vezes não recebe a necessária atenção e os problemas surgem e às vezes não é possível repará-los ou o custo para repará-los é muito alto. Agradeço imensamente a companhia de vocês e espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Obrigada. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri